Nós queremos neste momento aqui fazer um oração a Deus, uma vez mais, e essa oração queremos orar pelo evangelista irmão Jonas, irmã Patrícia, chegar à frente aqui, pode chegar aqui, já chamaram o Artur, 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 o Artur. O Artur, o Artur. A verdade eu disse para eles que não era despedida porque eles estão supervisionando, então continua, se despediu como dirigente, mas nós vamos pedir depois ao evangelista Josué, irmã Patrícia, também, para dar um abraço a Patrícia e o evangelista Jonas, o evangelista Josué, após a oração que estaremos fazendo, e após a oração com um abraço, passando aí a responsabilidade da congregação aqui. Quero deixar um texto da palavra de Deus, profeta Isaías, capítulo 41, versículo 9 a 13. Quero deixar aqui para o evangelista Jonas, para a irmã Patrícia, para o Artur, para a Gabriela, para a Manoela. Serve a palavra de Deus, claro, para todos nós. Mais especial para o servo do Senhor, a serva do Senhor e os filhos. Eu te sustento com a destra da minha justiça, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se eu nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscar o asco, mas não o acharás, e os que pelejarem contigo, tornar-se eu nada, e como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Três, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Aleluia, deixo essa palavra para o evangelista Jonas, com a Patrícia, com as crianças, aí chegaram, né? A Gabriela e a Manoela, quem é a Gabriela? Gabriela e a Manoela, né? Então, nós vamos orar, nesse momento, gostaria que a igreja levantasse a sua mão, nesse momento, os que podem, para nós orar. Tem foto aí, então, te vai? Ah, tá aqui, pra mim. Os obreiros desejaram descer, orar, nós vamos descer ali, também, podem estar orando. Vamos orar pelo evangelista Jonas, a Patrícia e as filhas. Amado Deus, o Deus, eterno Pai, diante da tua presença, estamos aqui, Senhor, agradecidos a ti por essa oportunidade. Evangelista Jonas, o Senhor está assumindo nesta noite. Senhor, a direção, o Senhor, como dirigente desta igreja. Abençoe sua vida, Senhor, o seu ministério. Tanto graça, tanto sabedoria, a direção do teu Espírito. Saúde, abençoando, Senhor, a Patrícia, a esposa. Tanto graça, cuidando dela, dando saúde, Senhor, dando força, volto no céu sobre a sua vida. Abençoando, Senhor. O Arthur, Senhor, vem abençoar. A Manuela, vem abençoar a Gabriela. Te louvamos, Senhor, pela vida desta família. Queremos te louvar por todos nós que aqui estamos. Porque tu és Deus da nossa vida. Tu és quem governa, tu és quem dirige. Tu és quem nos sustenta. Tu estás aqui pelo teu Santo Espírito. E nós te exaltamos, Senhor, porque tu és Deus desta igreja. E nós cremos que tu has de continuar dirigindo. Nós cremos que tu has de continuar salvando. Nós cremos que tu has de continuar batizando com o Espírito Santo. Nós cremos que tu has de continuar curando neste lugar. Senhor, vem abençoar o teu povo, a tua igreja e os teus filhos neste lugar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pastor Josué, abraça aí. Pastor Jonas, Mandaísa, abraça aí. Patrícia, Deus abençoe com esse abraço, passando responsabilidade. Aleluia. Rafael, abraça aí também, Rafael. Graça aí o dirigente também, irmão. Abraça aí o irmão Rafael. Deus abençoe. Aleluia. Ficamos felizes pela presença de todos. Vou pedir aos irmãos permanecer no inferno. Aleluia. Porque nós já queremos seguir a passar ao evangelista Jonas, que estará com a palavra e depois já estará encerrando este curto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.